Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, pra quem não me conhece eu sou a Luciana e hoje é véspera de Thanksgiving e eu quis trazer uma sobremesa pra vocês eu vou fazer uma torta de maçã, uma apple pie e como é final de ano e é uma época que tem muita comemoração, muitas festas e a gente sempre quer tá fazendo uma sobremesa que seja prática, não muito cara então eu acho a torta de maçã uma ótima opção aqui nos Estados Unidos é uma sobremesa que eles amam e aqui em casa a gente também gosta então eu vou fazer pra vocês, é super prática, super rápida e eu espero que vocês gostem, vamos lá? Bom gente, nós vamos começar pela massa então nós vamos utilizar farinha de trigo açúcar manteiga sem sal ovo batido e água gelada a quantidade vai tá tudo certinho na descrição, tá bom? eu vou colocar aqui a farinha de trigo o açúcar a manteiga deixa eu colocar aqui primeiro a gema aqui é um ovo batido, né? não é gema, é um ovo batido, tá? a manteiga e a gente vai misturar isso daqui, tá? a água a água a gente vai colocando aos poucos então eu vou colocar aqui só uma colher e aí a gente vai vendo se precisar a gente coloca mais, tá? aí é com a mão mesmo a manteiga não precisa ela não precisa sumir toda, tá? pode ficar uns pedaços de manteiga não tem problema a massa só tem que ficar uniforme uma massa bonita pra gente conseguir trabalhar, tá? olha só é assim que a massa vai ficar não precisa trabalhar muito ela porque a gente vai trabalhar depois agora a gente vai colocar aqui no plástico filme enrolar e colocar 20 minutos na geladeira que é só pra massa dar uma descansada enquanto a massa tá descansando na geladeira eu vou fazer o recheio então pro recheio nós vamos usar maçã açúcar suco de limão aqui tem um limão, tá? espremido maizena a maizena é pra dar liga, tá? no recheio canela e noz moscada então o que a gente vai fazer? a gente vai cortar essas maçãs em cubinhos com casca mesmo, tá? a gente só vai tirar mesmo a semente a gente vai tirar mesmo a semente ela vai tirar mesmo a semente minhas e a gente vai fazer é isso que tem um pouquinho eu vou fazer a marinha a προaéte eu vou fazer mas eu vou fazer e eu vou fazer eu vou fazer isso que tem um E aí eu coloquei a maçã aqui ó nesse vidro toda cortadinha e aí agora a gente vai colocar o suco de limão o açúcar o amido de milho vou colocar um pouquinho de canela e um pouquinho de noz moscada e aí é só misturar eu acabei de tirar a massa da geladeira ela ficou exatamente 20 minutos descansando e agora eu vou cortar em quatro partes iguais e vou separar uma que vai ser a parte de cima da torta tá bom gente como vocês viram eu abri a massa e vou colocar agora vou forrar essa forma aqui com ela tá então agora a gente vai ajeitando ela aqui na forma ó bem bonitinho que a gente quer ela bem coladinha e o excesso a gente pode cortar tá a gente vem com uma faquinha e tira todo o excesso mas aqui a gente vai apertando para modelar ela tá que a gente quer que fique uma base legal para quando a gente cortar não quebrar é só apertando a gente é muito fácil e aí e aí Então agora a gente vai jogar o recheio aqui E vamos começar a preparar as tirinhas que vão em cima, tá? Gente, eu acabei de reparar que a minha forma é muito grande Então eu vou fazer um pouco mais de recheio Mas o processo vai ser o mesmo Agora eu vou abrir essa massinha que sobrou Pra gente fazer as tirinhas que vão em cima da torta, tá? Então eu vou fazer as tirinhas que vão em cima da torta, tá? Tchau Tchau Olha só como ficou, então eu fui entrelaçando Gente, pode fazer o desenho que vocês quiserem Eu optei por esse, mas aí fica a critério de vocês E a forma também, tá? Pode ser redonda A que vocês tiverem Eu queria ter feito numa redonda, mas quando eu terminei a massa Eu percebi que eu não tinha uma forma redonda Eu achei que eu tinha, mas eu não tinha Aí aqui, gente, eu vou cortar as sobras e prender bem aqui, ó Na massinha, tá? Pra ficar bem preso Agora essa torta vai pro forno Pré-aquecido, 180 graus, tá? Ela vai ficar 20 minutos Aí a gente vai retirar Pincelar uma gema e vai colocar mais 20 minutos Que aí vai ser a última dourada E vai terminar de cozinhar essa massa Então agora a torta ficou 20 minutos no forno Eu tirei e vou pincelar uma gema aqui batida E depois vou polvilhar um pouquinho de açúcar E aí a gente vai voltar pro forno e deixar mais 20 minutos, tá? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vou servir ela com sorvete. Eu comprei um sorvete e fica muito bom, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e fiquem com Deus.